Fala rapaziada, tudo bem? Professor Pedro Ivo Brasil na área mais uma vez, vamos falar desenho geométrico. Essa é a playlist de desenho geométrico, vamos lá. E uma das coisas mais interessantes, práticas e aplicadas e fáceis até da gente fazer em desenho geométrico é a construção desse ângulo aí de 60 graus. Então eu vou fazer um vídeo bem rapidinho para mostrar para vocês como é que a gente constrói o ângulo de 60 graus. Eu sugeri que isso era possível num vídeo anterior, quando a gente falava da divisão de segmentos em partes iguais, N partes iguais ou em partes proporcionais. Lá naqueles vídeos tem ali eu sugerindo isso e agora eu vou mostrar para vocês que realmente ele vale 60 graus. A construção é muito simples e a partir dessa construção, utilizando os conceitos de soma, subtração e divisão de ângulo, a gente consegue construir diversos outros ângulos. Mas nesse vídeo especificamente eu quero mostrar para vocês a construção do ângulo de 60 graus, como é que funciona. Bem simples, tá? Então eu vou fazer um segmento de reta base aqui, claro usando a régua e tal, né? E na sequência o que a gente faz? Eu vou diminuir um pouquinho a espessura da linha. A gente vai pegar o compasso, tá? E isso que é legal. O compasso ele pode ter qualquer medida, tá? Qualquer medida, absolutamente qualquer uma. Não tem, não vai fazer diferença. Mas nesse caso aqui eu vou colocar uma medida na régua só para você ver, tá? Não vai fazer a menor diferença, pode fazer sem a régua, não tem. Então eu vou abrir ele, está com 3, né? Vamos abrir com 5, pode ser mais ou menos 5 centímetros aqui, sim. De novo, não tem medida exata, não. Não tem necessidade, inclusive, tá? Então, feito isso, a gente abriu o compasso, ó, vou travar a medida ali. A gente coloca o compasso na extremidade do segmento que a gente construiu, tá? Então, e faz um arco, bem bonitão, tá? O arco tem que cruzar aqui em cima, ou melhor, tem que passar por cima e por baixo, né? Nas regiões entre a linha, né? Nosso lado do ângulo. Então, aqui nessa região tem que cruzar, tá? Especialmente para cima. Aqui para baixo não precisa ir muito, não. Para cima também não precisa ir muito, não. Tá bom assim? Então, o que a gente faz agora? A gente vai transferir o compasso com a mesma abertura, né? Com o mesmo raio de geração aqui para a intersecção e vai girar o compasso novamente, tentando encostar na folha, ó, para pegar esse cruzamento aqui, ó, esse cruzamento que a gente quer, perfeito? Então, ó, cruzou, parou. Não precisa fazer mais nada. Tira o compasso daí para não girar mais. De novo, se quiser fazer as circunferências completas, pode. Vai ficar uma poluição visual enorme, tá? Não há necessidade. Então, aqui eu paro e faço o quê? Bom, eu vou pegar a régua e vou ligar o ponto. Deixa eu voltar aqui, fazer o ajuste. Pegar a régua e tentar, né, ajustar aí bonitinha com o ponto. Eu, por simplicidade aqui, não vou nem usar a régua, né? Eu consigo com a ferramenta aqui ligar direto. Então, vou fazer até mais fácil aqui para mim. Deixa eu ligar direto, tirar esse compasso daí, tira o compasso e, ó, eu saio daqui, não é? Eu tenho que passar aqui, ó, né? E aí a gente tem o ângulo construído, tá certo? Um ângulo, sei lá, um ângulo A. Podemos chamar ele de A. Tá batizado, tá? Então, o vértice tá no A. É o ângulo A chapéu, tá? Então, aqui para a gente, A chapéu é igual a 60 graus. Será que é mesmo? Você pode conferir como? Com um transferidor. Então, a gente pode pegar o transferidor e conferir, de fato, se é 60 graus. Você coloca o centro do transferidor no vértice do ângulo, lá no A, tá? E vê a medida aí, ó. Tá lá? Tá vendo? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 passou em cima certinho do 60 e do 120, né? Como a gente tá medindo o ângulo da direita para a esquerda, no sentido anti-horário, a gente usa a escala de dentro, né? E o ângulo é agudo, não é um ângulo obtuso. 120 é um ângulo obtuso. A gente não pode falar que esse ângulo é 120. Então, é exatamente 60 graus a medida dele. Tá perfeito. Tá construído, viu? Então, guarda bem, guarda no coração essa dica aí, essa construção, porque a gente usa muito no desenho geométrico. Esse ângulo é um ângulo bastante especial, né? Então, é bom saber, né? Sempre fazer a construção dele, tá bom, pessoal? Espero que você tenha aprendido algo, tenha aproveitado. Reproduza aí, né? Dá um pause, dá o play, volta um pouco o vídeo. Faz aí no seu caderno que vai dar tudo certo, tenho certeza. E qualquer dúvida, comentários, e-mail, pergunta na aula e a gente vai evoluindo, tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!